Um incêndio destruiu uma casa na rua Olinda Walter, no bairro Esperança, em Erebango, na noite deste domingo. De acordo com populares, o fato aconteceu por volta das 21 horas. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros de Getúlio Vargas foram deslocados para o combate às chamas. Não há informações de feridos.